Olá, você que acompanha o programa Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. Representantes do Sindicato de Servidores Municipais estiveram se reunindo com o prefeito Tiago Dias, em Jacobina, no espaço Colaborar, para discutir sobre o processo do plano de cargos e salários e apresentar reivindicações para a categoria. Pedro Jackson, você que é presidente do sindicato, qual a pauta da reunião e o que ficou definido? A pauta da reunião foi diversos temas, entre eles, a reforma do plano de cargos e salários do servidor público municipal, onde ficou certo com o gestor municipal, o senhor prefeito Tiago Dias, que em breve ele vai enviar um esboço do plano que está sendo criado pela empresa e vai ser chamado toda a categoria, uma por uma, e o sindicato presente, para poder decidir se realmente é isso que a categoria quer. Vamos dar um exemplo, a guarda municipal será chamada, então vai ter a associação dos guardas e também um representante do sindicato de servidores público para ver o que realmente será esse projeto para aquela determinada categoria. Qual o principal objetivo do sindicato e qual a importância dele para o funcionário público? O principal objetivo, Tiara, do sindicato é representar o funcionário público, porque Jacobina hoje tem 2.100 funcionários públicos efetivos, fora funcionários contratados e licitados. Então, o sindicato, o trabalho, é pegar as reivindicações de campo e levar até o gestor público, né, na questão do EPI. Acabamos de deixar certo com o gestor municipal, o senhor prefeito Tiago, que os EPI, fardamentos, luvas e demais material de segurança do trabalho já foi licitado e será entregue em breve a você, funcionário público. Prefeito Tiago Dias, como o senhor recebeu as reivindicações e o que ficou definido? Pra ser o governo, sou homem negro de 1,76m, todo camisa azul, calçalinho e sapato marrom. Saudar a equipe, agradecer por essa oportunidade, saudar todos os internautas, dizer que foi uma reunião muito boa, onde debatemos diversas pautas e reivindicações legítimas do sindicato, de servidores públicos do município de Jacobina e fizemos alguns encaminhamentos e com certeza em breve estaremos proporcionando esses benefícios para os servidores e servidoras. O município tem em média quantos servidores e qual sua relação principalmente com os concursados? Olha, o município tem aproximadamente 3 mil servidores efetivos, uma relação boa e estamos construindo propostas para que isso fortaleça mais ainda e possa proporcionar mais segurança, conforto e tranquilidade para os nossos servidores e servidoras. Prefeito, qual a mensagem que você deixa para a população nesse terceiro mês de mais um ano de mandato? A mensagem de muito trabalho, de muita garra, trabalhando 7 dias por semana, 24 horas por dia, para que a gente possa chegar nos quatro cantos do município com investimentos que possam melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Com imagens de Luiz e Jesus, Tiara Souza, para o programa Rota da Notícia.